Imaginem que estão num concurso. Até se estão a sair bem e agora estão na fase em que podem escolher umas férias fantásticas. E há três destinos possíveis. Podem ir de férias para uma ilha. Podem ir de férias para as praias de uma ilha. Podem ir esquiar. Podem ir esquiar. Ou podem ir acampar. Fazer campismo. E estas não são as únicas possibilidades. Porque cada um dos tipos de férias pode ter durações diferentes. Então, as férias podem durar um dia, podem durar dois dias. Ou podem durar três dias. Podem durar três dias. Vão escolher à sorte um dia de férias, a esquiar, ou dois dias de férias numa ilha. E a primeira coisa que quer saber é quais são os resultados possíveis. Qual é o espaço amostral? Qual é o espaço amostral de onde vão escolher o vosso pacote de férias? E para criarmos o espaço amostral, podemos construir uma grelha. Que já comecei a construir aqui, à medida que escrevia as várias possibilidades, como podem ver. Por isso, deixem-me desenhar o espaço amostral através desta grelha, a meio tosca. Deixem-me concluir. Muito bem. Acho que dá para perceber. Vamos lá ver. Podem ir um dia para a ilha. Um dia para a ilha. Vou abreviar. Um I representa a viagem de um dia para a ilha. E como estas são as viagens todas de um dia, vou já colocar um, porque isto é a coluna de um dia. E estas são todas as viagens de dois dias. Dois dias, dois dias, dois dias. E esta é a coluna dos três dias. Três dias de férias. Agora, nesta fila estão as férias na ilha. Um dia de férias na ilha. Dois dias de férias na ilha. Três dias de férias na ilha. Na segunda fila, temos as férias a esquiar. Um dia de férias a esquiar. Dois dias a esquiar. Três dias a esquiar. E por fim, na terceira fila, temos as férias de campismo. Podem acampar por um dia, por dois ou por três. E desta forma construímos o espaço amostral. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove resultados possíveis. Imaginem agora que se escrevem estes resultados em papelinhos que são metidos numa tombola e misturados. E para todos os efeitos, vamos assumir que todos os resultados têm igual probabilidade de saírem. Ou seja, são equiprováveis. Se assumirmos que todos estão em pé de igualdade, podemos calcular uma probabilidade. Imaginem que vivem num sítio frio e não vos apetece nada esquiar. Aliás, querem é passar vários dias longe da neve. Então, façamos uma pergunta. Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade de ganhar umas férias de, pelo menos, dois dias de férias sem neve? Dois dias de férias sem neve. Vão tirar à sorte um destes nove resultados. Qual é que é a probabilidade de ser, pelo menos, de nos sair umas férias de, pelo menos, dois dias sem neve? Vamos pensar um pouco sobre isto. Já conhecemos o espaço amostral e sabemos que todos os resultados são equiprováveis. Há nove resultados com igual probabilidade de saírem. São os casos possíveis. São nove resultados com igual probabilidade de saírem. Desses nove resultados, quantos é que satisfazem este acontecimento, esta restrição de, pelo menos, dois dias de férias sem neve? Sem qualquer tipo de neve. Basicamente, queremos evitar as férias a esquiar. Queremos, pelo menos, dois dias de férias sem esquiar. Isto assumindo que o acampamento não é alguros nos Alpes, mas sim num lugar de clima temperado. Então, vamos lá olhar para estes resultados. Estas são sem neve, mas são de um dia apenas. Estas são de dois dias sem neve, portanto, podemos assinalá-las. Estas são de três dias sem neve, por isso também as podemos assinalar. Todas estas envolvem neve, não as consideramos. Estas são de um dia sem neve, por isso não servem. Mas estas são de dois dias sem neve e estas são de três dias sem neve. Portanto, quatro dos resultados vão ao encontro do que pretendemos. São quatro os casos favoráveis. Portanto, há uma probabilidade de quatro nonos de nos sair, de vos sair umas férias longe da neve e de, pelo menos, dois dias. Espero que tenham achado isto divertido e útil para a próxima vez em que estiverem num concurso esquisito. Tchau, tchau.